Quando o serviço integra elementos sujeitos a taxas de IVA diferentes, como normalmente acontece nos menus, que têm um preço promocional único, têm de ser aplicadas as taxas intermédia e normal na mesma porcentagem ou proporção dos produtos que compõem esse menu, como se fossem vendidos de forma individual. Esta proporção é calculada de acordo com a tabela de preços de cada estabelecimento e é realizada também de forma totalmente automática pelo software de faturação. Vamos aqui dar um exemplo. Imaginemos um estabelecimento com o menu BITOC, em que este menu tem um valor total de 10€ e é composto por um BITOC, um refrigerante e um café. Os três produtos têm taxas de IVA distintas. Ao BITOC e ao café é aplicada a taxa intermédia e ao refrigerante a taxa normal. De acordo com a tabela de preços de estabelecimento, estes três produtos, se vendidos de forma individual, teriam um custo de 12€. Como é que então é definida a aplicação das taxas nestes casos? Em primeiro lugar, é identificada a proporção de cada taxa de IVA de acordo com a tabela de preços no estabelecimento. E neste exemplo aqui, a taxa intermédia de IVA, que respeita ao BITOC e ao café, representa 83,3% do preço total. E a taxa normal de IVA, que é do refrigerante, 16,7% do preço total. Tendo esta proporção, de cada uma das taxas de IVA, é então aplicada à mesma, ao preço único do menu e assim determinamos o valor tributável para cada uma das taxas. Ou seja, o valor com IVA à taxa intermédia será de 8,33€ e o valor com IVA à taxa normal será de 1,67€. Não esquecer, novamente, que todo este processo é automático e resulta da atualização dos softwares de faturação. O empresário, no seu dia-a-dia, apenas tem que indicar, como já hoje o faz, quais é que são os produtos que vão compor o menu e o software de faturação efetua todos os cálculos de forma automática. Na fatura que é emitida aos nossos clientes, constará, como hoje, toda a identificação de quanto é que é tributada a taxa intermédia e de quanto é que é tributada a taxa normal, como acabámos aqui de exemplificar. No entanto, se não for aplicada esta diferenciação e conforme decorre da lei, então é obrigado a aplicar a taxa máxima, ou seja, ao valor do menu de 10€ é apenas aplicada e tributada a taxa máxima de IVA. A taxa máxima de IVA. A taxa máxima de IVA. A taxa máxima de IVA.